Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como personalizar o formulário do Gravity Form usando CSS. Para começar, acesse o seu painel de controle. Clique em aparência e depois em personalizar. Na tela de personalizar, clique em CSS adicional. Cole o código que eu deixei na descrição. E aqui você pode fazer as alterações. Aqui onde está o Gravity Form 1, é o ID do seu formulário. Nesse caso é o meu primeiro formulário, então é 1. Se fosse o meu segundo formulário, seria 2, 3, 4 e por aí em diante. Cada formulário tem um número. E esse número que você vai colocar aqui, tá? Como esse aqui é o primeiro, a gente vai usar 1. Você alterando, você tem que alterar todos aqui, tá? Se o seu formulário for 2, você vai alterar tudo onde está 1 e você vai colocar 2. E assim por diante, tá? Então vamos lá. Aqui onde está o Input, Write 42, é a altura do formulário. Então se você colocar 50, 60, 70, é a altura do formulário. Eu deixo 40 porque é um padrão, mas você vai ter que usar o padrão que está no teu design, né? Cada design tem uma diferença. Aqui onde está o Widget, é a largura do formulário. Então você pode colocar 100, ele vai ficar com a largura total, ou 50, 20. Ou você pode usar em PX, para ser mais específico, né? Por exemplo, 100 PX. O PX são pixels. Para poder deixar o teu formulário, tá? Eu gosto de deixar com 100% porque daí ele vai, se você esticar a tela, ele vai encolher. Se você esticar a tela, ele vai esticar. Se você encolher a tela, ele vai encolher. Então isso fica flexível. Aqui onde está a Border, é a cor da borda que você está usando ali. É o tipo da borda. Nesse caso é um azul. Mas a gente pode usar o preto. A gente pode usar a borda branca. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição uma tabelinha, um link com uma tabelinha de cores hexadecimal. Ou você pode usar a cor mesmo, escrever a cor aqui. Tudo em inglês, né? Já muda automaticamente. Aqui onde está 1 PX, é a grossura, a espessura da borda. Por exemplo, se você usar 10, fica bem grosso. Aqui onde está Solid, é o tipo da borda. A gente tem vários tipos de borda. Essa aqui é uma borda sólida. Por exemplo, a gente pode usar uma borda com pontinhos. Vai de acordo com o teu design, né? Cada designer vai pedir um tipo de borda. Vou deixar para vocês ali uma fichinha, uma descrição com vários tipos de borda. Aqui onde está a Border Radius, é se a borda é redonda ou não. Aqui a gente está usando 1, né? Mas a gente poderia usar 5, por exemplo. Ela já fica um pouco mais arredondada. Ou usar 50, que ela fica bem redondinha. Ou 150. Você vai ter que ver o que atende o teu design. Vamos voltar para o 1 aqui. Aqui onde está a Transition, é o efeito que ela dá. Está vendo o efeitinho? Vai e volta. Então aqui ele está com 3 segundos. E esse efeito é realizado na borda. Se eu quisesse que fosse no fundo, eu colocaria Background aqui. Está vendo? Aqui ele não vai fazer efeito, porque embaixo eu não faço, aqui na Over, eu não estou usando nenhum efeito de Background. Mas, por exemplo, se a gente colocar um efeito aqui, olha. Red. Agora ele vai ficar vermelho no fundo. Quando eu tirar, ele vai vir bem devagar. Porque o Transition aqui está em Background. Você pode usar Background, Border, o que você quiser. Você vai ter que usar a criatividade daí, tá? Aqui em Background é a cor do fundo. Aqui a gente está usando cinzinho. Mas a gente pode usar vermelho. Pode usar preto. Pode usar um cinza mais escuro. Verde. Aí você vai ter que usar a tabelinha ali de hexadecimal para poder, de cor hexadecimal, para você poder colocar a sua cor. De acordo com a sua criatividade. Aqui embaixo, onde está Over, esse Over aqui é dois pontos. E Over é quando você passa o mouse e ele faz um efeito. Então, aqui a gente usa o Transition com o Border, é 0,3 segundos. Aqui ele vai fazer um efeito de borda alaranjada. Então, a borda é sólida, com 1px de espessura e alaranjada. Então, quando eu entro, ele faz esse efeito. E quando eu tiro, ele faz esse efeito. Por isso que tem que ter o Transition nos dois. Tanto no Over, quanto no normal. Aqui embaixo, no botão Enviar, tem aqui o ID do formulário, que é 1. E o ID do botão, que é 1 também. Se o formulário fosse 2, o botão também seria 2. Aqui tem o ID, que é a largura do botão. A gente pode pôr 1.000, por exemplo. Deixei 130 aqui, ficou bom aqui. Mas você pode deixar o tamanho que te agradar aí, tá? Aqui o ID é a altura do botão. Pode ser 60, 80 ou 100. Aí você vê o copo que fica melhor pra você. Pode ir rádio, não tá com nada. Mas a gente pode pôr, por exemplo, 5, ó. Fica redondinho. Ou 10. Fica bem redondinho. E aqui, novamente, a gente tá com o Transition na borda. Aqui ele não vai fazer efeito, porque a gente tá mexendo aqui na parte do painel. Mas ele faz um efeito na borda também. Eu posso colocar esse efeito também aqui no background, ó. Tá vendo? Então, ele faz um efeito na borda e faz um efeito no background. Aqui ele tá com a fonte reddit. O meu inglês é meio ruim, tá? Vocês me desculpem. Reddit aqui, que é o bold, que ele vai ficar com a borda, com uma fonte negrito. Eu posso usar, por exemplo, 100. Aqui não é px, tá? É só o número mesmo. 400. Tá vendo que ele tá ficando mais grosso ou mais fino? Ou o bold mesmo. Ou o bold aqui fica bem grosso. Mas o bold tá bom. Só pra ele ficar com essa fonte aqui. Se você quiser uma fonte, por exemplo, que a fonte fique em maiúscula, você vai usar um text transform. Upper case. Tá? Que daí a fonte vai ficar em maiúscula. Ou capitalize, que fica a primeira em maiúscula. Então, você deixa normal mesmo. Tem várias dicaszinhas de CSS. Você pode ir procurando também na internet. Você pode me perguntar se você tiver alguma dúvida. Aqui, ó. O over. Como que eu faço o over? Aqui, ó. Agora vai funcionar. Tava errado aqui o 2 aqui. Eu não tinha visto, ó. Tá vendo? Ele fica amarelinho. Quando eu solto. Por quê? Porque ele tá com 4 segundos aqui. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai fazer esse efeito amarelinho. Vai levar 0,4 segundos pra fazer. E a borda também vai mudar. Quando eu soltar. Quando eu tirar o mouse de dentro, ele vai voltar pra isso aqui. Ó. E aqui você pode brincar com as cores, né? Colocar a cor que você quiser. Colocar o tamanho que você quiser. Aqui. A largura que você quiser. Esse formulário aqui é padrão. Ele serve pra qualquer Gravity Form. E esse que ele tenha input. Que são os textos aqui em cima. E-mail e nome. E o texte área. Que é esse aqui onde vai a mensagem, tá? Se ele tiver outros campos, aí precisa dar uma pesquisada pra ver qual CSS que vai. Esse aqui você pode usar basicamente na maioria dos formulários. Se você tiver alguma dúvida. Precisar de um outro tipo de campo. Vocês podem deixar aqui nos comentários. Que eu respondo pra vocês, tá? Antes de terminar o vídeo. Peço que vocês curtam o vídeo se vocês gostaram. E se inscrevam no canal pra receber os próximos vídeos.